Quando penso em meu Jesus naquela rua de cruz Eu me pergunto por que foi preciso tanta dor Não poderia o Pai mandar milhões dos anjos seus E num momento destruir soldados viz Escolheu deixar seu filho padecer horror Acusações que ferem mais do que as soites mil Foi pra provar que o seu amor não tem limites E pra salvar os seus ele é capaz de tudo Que mundo é esse que matou o meu Senhor Que mundo é esse que me faz pecar É o mesmo que me arrasta pela escuridão Que engana e que me afasta de Jesus Quando penso em quão distante estou do meu Jesus Eu me pergunto o que precisa ainda acontecer Pra que eu entenda que sem Deus ninguém é nada E ser feliz sem Ele é pura ilusão Uma vida vitoriosa quero alcançar Crescer na graça e no poder que Cristo pode dar Provando ao mundo que o amor consegue tudo Salvar o ímpio e por fim torná-lo puro Por isso é que morreu o meu Senhor Jesus Por isso é que sofreu sem reclamar Seu sangue tem poder pra transformar meu ser Sua morte pode vida oferecer Seu sangue tem poder